A descoberta da sua causa em 1884 marcou o início do convívio consciente com ela nada menos que a bactéria Clostridium tetani embora ela já tivesse sido descrita por Hipócrates no século V a.C. Então é sobre ela que nós vamos falar hoje sobre o quadro de Tetan Então E aí pessoal, espero que todos estejam bem nesse primeiro vídeo aqui do canal em 2023 Vamos seguir aqui com o canal no decorrer desse ano buscando sempre o crescimento e sanar as dúvidas que vocês tenham sobre a área da saúde É muito bom tê-los aqui e vamos rapidamente então falar sobre este quadro do tétano que é um quadro preocupante quando se instala no organismo Para entendermos porque esse quadro se torna grave nós precisamos entender o que a bactéria faz quando infecta o nosso organismo Lembrando que essa bactéria ela se encontra no ambiente e principalmente em materiais que estão enferrujados por isso tem todo esse cuidado com quem lida com pregos arames os pescadores também podem acabar se ferindo com materiais que podem ficar nas beiradas dos rios e possui uma maior probabilidade de contrair o teto Então quando a bactéria invade um organismo ela vai liberar uma toxina e essa toxina ela majoritariamente vai afetar sistema nervoso e muscular e o risco maior é quando ela afeta musculatura e sistema nervoso que controla a respiração os músculos respiratórios então podendo assim causar a parada respiratória levando aí o paciente a óbito por isso que esse quadro ele se torna sim muito perigoso grave e com risco à vida então já abordando isso já entro na parte dos sintomas os sintomas mais comuns e que são característicos deste quadro são os espasmos e contrações musculares então eu vou deixar aqui do lado esta imagem essa pintura que foi feita em 1809 referindo-se a um paciente que estava contaminado com aclostridium tetane como vocês podem observar esse paciente ele acaba tendo esses espasmos e contraindo as musculaturas isso é doloroso então o paciente com o tétano quanto mais grave né quanto mais prolongada for essa infecção do tétano mais grave se tornará esse quadro e mais dores mais desconfortos e maior o risco à vida que esse paciente terá o cuidado que nós precisamos ter para não nos infectarmos com essa bactéria são aqueles que eu falei anteriormente então cuidar principalmente com materiais que possam estar enferrujados cuidar também com feridas né limpar bem feridas e claro como eu comentei não é apenas mas com objetos e materiais que estejam enferrujados que a contaminação ocorre porque ela está no nosso ambiente se você se machucar né sempre bom limpar bem este ferimento e se for grave procurar auxílio médico em um pronto socorro para ser feito aí o cuidado correto para com essa ferida assim você diminui a chance de se infectar com essa bactéria e além de termos com esse maior cuidado a prevenção de nos infectarmos com essa bactéria nós também temos a vacina contra o tétano já comprovada também pelos longos anos de estrada dessa vacina então nós temos ela já comprovada da sua eficácia e deve ser feita nos tempos corretos e indicados porque a vacina ela tem essa janela de atuação então o que se recomenda né como ela é uma vacina que se enquadra dentro das vacinas obrigatórias três doses dela devem ser administradas no primeiro ano de vida da criança e posteriormente haverão reforços um reforço em torno dos 15 meses e um outro reforço próximo aos 4 anos de idade após isso essa vacina tem cobertura de 10 anos agora se você tiver algum ferimento que possa correr o risco risco de estar infectado que possa correr o risco de favorecer a infecção por essa bactéria e esse reforço o último reforço dessa vacina tiver sido feito há mais de 5 anos você receberá outro reforço então nós podemos ver aí algumas pessoas que por exemplo se machucam e precisam de uma cirurgia de emergência ou chegam até mesmo no pronto-socorro com um ferimento que traga esse risco né por exemplo um paciente que tenha pisado em um prego vai ir ao pronto-atendimento e se for constatado que ele fez a última vacina do tétano há mais de 5 anos ele precisa fazer esse reforço logo mesmo que não tenha chego aos 10 anos então é sabido que após os 5 anos essa janela de cobertura dessa vacina ela vai perdendo a sua eficácia então mantenha as suas vacinas do tétano em dia perfeito o vídeo ficou um pouco mais curtinho do que os últimos aqui do canal porém não foi menos importante eu espero que tenha deixado claro aqui para vocês que sim o tétano ele requer um cuidado especial mas temos como nos prevenir dele é comum nos machucarmos então fique atento às formas de machucado onde você se machucou para que se for necessário você vá ao pronto-atendimento e busque auxílio médico muitas pessoas acabam ficando em casa acham que o machucado não foi nada que o ferimento não é grave e ficam aguardando e aí quando vão até o pronto-atendimento o quadro já está mais complicado então fiquem atentos aos sinais que o organismo de cada um esteja mostrando espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem bem tenha um ótimo início de ano cheio de saúde e paz qualquer coisa eu fico à disposição e até a próxima tchau